Você fazer correio no Brasil com mais de 5 mil povos, municípios, população imensa, isso é contribuir com a integridade nacional. Isso é contribuir para resgatar o verdadeiro nome de cidadão. Ser cidadão é você ter direito no seu lugar, mais longínquo que você tiver, o mesmo direito que você tem aí em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, em São Paulo. O carteiro passa diariamente em quase todos os endereços do Brasil. Olha a grandiosidade dessa empresa. É a partir dos correios que passa a ter informações sobre como é que anda a população brasileira, principalmente nos lugares mais distantes desse marido.